Pediu pra Deus falar com você, né? Deus me trouxe aqui com o recado do céu para o teu coração. Salmo 11 No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer? Fujam como pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam seus arcos. Colocam as flechas quanto as cordas. Para das sombras as atirar nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo tempo. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Mas os ímpios e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios eles fará chover. Brazos ardente e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. E os retos verão sua face. Veja bem o que estava Davi testemunhando aqui nesse salmo. Que enquanto outras pessoas davam aconselho para ele fugir como pássaro daquele lugar. Ele estava se refugiando no Senhor. Ele estava dando testemunho da sua confiança e da sua fé inabalável diante das pessoas apreensivas que estavam ao seu redor. Ei. Não vai perder o que é teu por causa de opressão do inimigo não. O inimigo está querendo colocar pressão aí sabe para quê? Para que você caia fora. Para que você voe, desista. E tem pessoas apreensivas aí te dando conselho. É melhor você sair. Porque o inimigo só sabe ameaçar. Mas Deus me trouxe que prazer pra você. Ei. Nenhum mal te sucederá. Desgraça nenhuma chegará à tua tenda. Não tenha medo. Porque Deus está com você. Não siga esses conselhos. Não abandone aquilo que é teu. Essas pessoas que estão aí apreensivas sabem que o inimigo é traiçoeiro. E fica aí na sombra para tirar flecha. As escondidas, né? Estão as escondidas nas sombras preparando flecha. Para tentar te paralisar neste lugar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Ele sabe que estão preparando essas setas. O salmista falando aqui não se sabe. Não fica claro que os que manusem os arcos e flechas são arqueiros ou falsos acusadores. Eu não sei quem é que está por trás. Eu não sei quem é que está liderando. Eu não sei o que é que eles estão preparando para tentar te acertar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Mil cairão ao teu lado. Dez mil ao teu direito. Mas você não será atingido. É, estão querendo destruir. Estão querendo aí acertar. Mas Deus está dizendo para você. Ei, você está guardado a sombra do onipotente. Então descanse. O inimigo quer colocar um terror aí. Quer te amedrontar. O inimigo está fazendo de tudo aí para te colocar pânico. Se refugiar no Senhor. Ele não vai compactuar com a injustiça. Deus está no seu santo templo. E ele está observando e está examinando. O nosso Deus sabe da intenção do coração do homem. E ele está observando essas práticas aí de injustiça contra a tua vida. Essa palavra é para dizer para você que está dizendo. Meu Deus, eu não tenho descanso. É dia e noite. O inimigo se levantando contra mim. Deus está dizendo para você que ele odeia a injustiça. E ele sabe quem está tramando aí nas trevas para tentar te prejudicar. Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Você sabe quando Deus entrou com o juízo por Sodoma e Gomorra que ele enviou? Ele enviou enxofre e ele enviou uma chuva. Uma chuva de brasas ardentes e enxofre incandescente. Deus vai fazer a limpeza. Deus vai destruir. Vai destruir os projetos malignos contra a tua casa. Contra a tua vida. E eu já quero declarar que hoje, hoje mesmo, Deus te dará um sinal de que a situação foi normalizada. Deus vai mandar um vento ressecante. É o que eles terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão sua face. Deus está destruindo. Destruindo. Esse espírito de prostituição não vai destruir. Não vai destruir o teu casamento. Porque Deus está entrando com justiça. Na tua causa. Essa palavra é para você. Que teve medo de ficar desamparada. Tem alguém aí de olho, né? Querendo ocupar este lugar. Querendo ocupar essa posição. Querendo ficar com aquilo que você trabalhou tanto para ter. Deus está dizendo, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Deus está destruindo. Desarticulando os inimigos. E não adianta. E não adianta ficar as ocultas. Tramando. Inventando. Falsas acusações. Calúnia. Difamação. Para tentar te inflamar. Não dê ouvido. Se refugia no Senhor. Não dê ouvido a essas conversinhas. E tem pessoas aí que já estão aflitas. Abaladas. E que abalar o teu emocional. Será que você não percebeu? O inimigo quer abalar o teu emocional. E Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei. Não se descontrole. Porque eu não perdi o controle da situação. Chega fogo. Garabaxé. Ei. Não fica aí em pânico não. Porque você precisa descansar. A mão de Deus vai agir. É. Eles prepararam as flechas. Estão lá na sombra. Né? Quem está tramando é quem está na sombra. Quem está tramando é quem está na escuridão. Mas Deus está dizendo para você. Que Ele está no seu trono. Ah lá. Ele está no seu trono. E Ele está vendo tudo. Ele odeia a injustiça. E esse tipinho de pessoa. Que se passa para isso. Querem tirar a tua paz. Querem tirar o teu sossego. Neste lugar. Você pediu a Deus. Essa palavra. Senhor. Eu só queria paz. Eu só queria. Eu só queria dormir tranquilo. Eu só queria respirar. E muitas pessoas já mandaram fugir. Como pássaro. Deus está dizendo para você. Assim como Ele deu. Ele é lá para a churidão. Ele conhece todos os passos da terra. Ele sabe também. Ele sabe também que situação é esta. Que você está se afligindo. Estão querendo. Estão querendo decalar para a churidão. Estão querendo prender. Prender a tua mente aí neste lugar. Nessa tristeza mortal. Nessa angústia sem fim. Esse pavor da noite está te cercando. Mas Deus está dizendo para você. Que Ele está enviando uma chuva. Uma chuva de brasas. De brasas. Enxofre incandescente sobre aquele lugar. E Ele vai destruir. Ele vai destruir. Ele vai desarticular esse adversário. Deus é quem vai fazer justiça na tua causa. Então não suja as tuas mãos. Porque é Deus que desarma. É Deus que lança por terra. E é Deus que vai te dar resposta. Você não vai ficar vagueando aí sem destino não. Mas tu saberá da notícia. Que aquilo que estava te ameaçando não existe mais. Não existe mais. Quando Deus desce destruir, Ele destrói. Ele destrói. Horrida coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A tua justiça vem do trono. Porque daqui da terra tu já recorresse muito. E tem gente aí que não está nem aí. Deus está dizendo para você. Te prepara. Porque eu sou um justo juiz. Odeio. Odeio. A injustiça. Tem gente que já caiu na palma da mão de Deus. E Deus está dizendo para você. Eu vou resolver. Eu vou resolver a situação que te aflinge. Você não vai sair para lugar nenhum. Fica onde você está. Você não vai ficar aí, hein? Sendo refém de medicamentos controlados. O inimigo está botando pavor aí. Você está perdendo até a noite de sono. Você está aí com angústia no seu coração. Com palpitações. Deus está falando para você. Sossega o teu coração. Se refugia em mim. Eu não perdi o controle da situação. E vou mostrar. E vou mostrar. Que quem manda aí sou eu. Eu estou vendo. Estou examinando o coração. Estou dando corda. Mas daqui a pouquinho vou eu me apresentar. Teus olhos verão a minha face. Os teus olhos contemplarão justiça aí neste lugar. Os teus olhos contemplarão. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que te oprimia tanto tempo não existindo mais. Deus está dizendo para você. Eu vou exterminar. Eu vou eliminar. Não. Não. Está vindo do céu para a tua vida. Tu não vai ver mais. Aquilo que te afligia. Tu não vai ver mais. Aquilo que está atirando a tua paz. Eu não sei o que é que estava atirando a tua paz. Se era uma ameaça. Eu não sei o que está atirando a tua paz. Se era um amante nesse relacionamento. Eu não sei o que está atirando a tua paz. Se era algum envolvimento de alguém da tua família. No mundo da perdição das drogas. Eu não sei o que é. Mas Deus está dizendo para você que ele vai andar a chuva do céu. Para eliminar. Para apagar. Sabe? Vai ser destruído. Vai ser destruído. Mas vai dar para a chuva. Mas ele vai fazer justiça aí na tua casa. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar. Por sua família em nome de Jesus. Coloca teu pedido oração. Coloca teu nome. E oremos junto. Pai, querido, Pai amado. Nós já te agradecemos por essa palavra. Ah, meu Pai. São muitos acusadores. Meu Deus. Manuseando flechas para tentar atingir o teu povo. Setas inflamadas. Eu vim pedir aqui, Senhor. Que o Senhor venha paralisar, meu Deus. Essas setas inflamadas do maligno. Meu Deus. O Senhor contempla e vê a situação de cada pessoa. Que chegou aqui, Deus. Desanimada. Abalada emocionalmente. E elas vieram aqui, Senhor. Não, meu Deus. Porque eu faço alguma coisa. Mas elas sabem que o Senhor tem falado através deste canal. Inúmeros testemunhos, meu Pai. Alebra, Shurimi, Kandarabaché. Já foram postados para a tua glória. Então, Deus. O Senhor era um justo juiz. E nós pedimos a intervenção divina. Assim como o Senhor entrou com o juízo e Sodoma e Gomorra e destruiu. Meu Deus. Envia agora. Envia agora essa chuva de brasa para eliminar. Eliminar, meu Deus. Tudo aquilo que vem para tirar a parte desta pessoa. Para tirar o sossego. Para desviar esta família, esta casa. Vai queimando agora, Deus, todo espírito de enfermidade. Toda doença psicológica, psicossomática, meu Deus. Vai destruindo agora, meu Deus, todo espírito de prostituição. Vai fazendo a limpeza neste lugar. Vai queimando. Vai derrotando o adversário, meu Deus. Vai queimando, Senhor. Essa injustiça nesta causa, nesta casa, nesta família. Que os olhos do teu povo possam contemplar a tua face. E que o Senhor venha ser glorificado. Nesta história, é assim que eu te peço. E já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Amém. Deus é um justo juiz. E Ele está no trono. Ele manda. Ele reina. E daqui a pouquinho, você vai contemplar para essa situação. E você vai dizer. Verdadeiramente, Deus fez justiça na minha causa. Fique em paz. O sono reparador. Um abraço pentecostal. Deus está cuidando de tudo. E de você também. Que Deus te abençoe. Deixa teu like. Compartilha essa mensagem com mais alguém.